E aí, galerinha do meu canal, gente! Hoje eu me inventei de fazer uma cebola caramelizada e achei que não ia dar certo, né que deu? Tá muito gostoso. Ó, eu provei aqui só um pouquinho, tô fazendo aqui. Vou mostrar pra vocês, peraí. Olha esse aqui, gente. Tá muito bom, viu? Agora eu vou ensinar pra vocês como eu fiz a cebola caramelizada. Peraí, deixa eu botar ela no canto aqui, pra me segurar. Chega, aqui. Você vai precisar de shoyu. Essa marca aqui eu não sei qual é. Shakura. Shakura. Não é Shakura, não. É Shakura. E árabe e açúcar. Como eu não desço açúcar? Eita, a cebola. Peraí. Aço tá lascado. Tá bom agora, bora. Tá bom agora. Como é que eu dei meio? Deixou mais pretinho. Tá bom, hein? Eu lembro que ele começou a escurecer, ó. Sim. Deixou mais pretinho. Ele nunca fez cebola caramelizada e quer dizer que sabe. Faço aqui, ó. Não quer? Não. Sim, gente. Aí você vai precisar de açúcar mascavo. Esse aqui, ó. Mascado ou é mascavo? Mascavo. 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 E... O que mais? Dá cebola, lógico. Eu peguei uma cebola normal. O que mais? Mais nada. Só isso. Sim, manteiga. A gente comprou essa aqui, ó. Manteiga. E aí foi menos de 10 reais, né? Sem sal, foi. E uma delícia. Menos de 10 reais. A gente comprou, a gente comprou um sanduíche, vale 30 reais. Gente, 30 reais o sanduíche. Você tem noção. Só porque tinha essa cebola caramelizada. Aí resolvemos fazer. Então, isso. Você vai precisar... Vou voltar. Uma cebola. Shoyu. Manteiga. Sem sal, por favor. Pra todo mundo ser fita aí, ok? E açúcar mascavo. Pronto. Aí o que você vai fazer? Vamos lá. Vou botar vocês aqui pra vocês entenderem. Primeiramente você tem que... Ficou baixo. Peraí. Primeiramente você tem lógico que cortar a cebola. Porque você não vai fazer com a cebola assim, né? Bota lá. Aí você corta a cebola, ok? Depois que você cortou a cebola, você vai e pega... Dependendo. Se for uma cebola inteira, você pega uma colher de sopa. Que é uma colher de sopa. O que é uma colher de sopa? Uma filha. Uma colher de sopa. Pra quem não sabe, uma colher de sopa é esse aqui. Você pega uma colher de sopa, bota a manteiga na frigideira, deixa derreter. Quando derreter, você vai e acrescenta a cebola, certo? Ela toda cortadinha do jeito que você prefere comer. E aí, depois que você tiver isso, você vai, quando a cebola estiver transparente, quando ela estiver assim, dourando, transparente, você vai e acrescenta o shoyu, que é uma colher de sopa também só. Mas se você quiser botar mais um pouquinho, não tem problema não. E uma colher de açúcar também de sopa, ó. Pra uma cebola, tá, gente? Acrescenta e vai mexendo, vai mexendo, até ela ficar assim, bem caramelizada. Maravilhosa. E, ah, Naná, pra que vocês estão fazendo cebola caramelizada? Porque eu tava fazendo umas mini pizzas. Vou mostrar pra vocês, ó. Vocês sabem fazer mini pizzas? Pronto. Mini pizza. É um pão de forma, queijo, coalho, você corta o queijo, coalho, tomate, o que mais que eu boto aqui? Calabresa. Aí vai ao forno e depois quando sair do forno, vamos botar a cebola caramelizada em cima. Gente, essa comida que eu sempre faço, a primeira vez que eu fiz, ela amou e ela sempre pede até hoje. É, e diz que, se você quer que faça uma mini pizza, saudável, é saudável, gente. Saudável não, viu, porque tem calabresa, mas é... Você pediu. Mas é boa. E aí, Ives fez, a primeira vez que eu gostei, agora ele faz sempre. Aí, inclusive, hoje, ele está fazendo, né? E quando tiver preparado aqui, eu mostro pra vocês, gente, é uma delícia, sério. Tanto a pizza, que você pode fazer em casa pros seus filhos, pra sua filha, que ela é de forma maravilhosa, e você não gasta quase nada, né? Qual a lua de uma pizza hoje em dia é o quê? 50 reais. E a minha pizza custou quanto? 15 conto? É, porque você compra um saco de pão desse, que eu gosto muito desse pão aqui, ó. Ives gosta desse. Aí você pega e faz as minhas pizzas. Queijo que você tem em casa, com o presunto que você tem em casa. Enfim, vou já mostrar pra vocês o resultado. Gente, esse é o ponto que a cebola tem que ficar, tá vendo? Bem molezinha. E você vê que já caramelizou mesmo. Olha isso. Gente, as minhas pizzas de Ives. Que delícia, meu Deus, que delícia, né? Ó, que delícia. Hummm... Mostra o pessoal, mas que isso. Muito bom, né? Muito bom. Eu não quero mostrar que eu já tinha mordido uma pra ficar bonito no vídeo. E vai fazer assim. Cafézinho com leite pra acompanhar. A gente só consegue tomar café com leite. Essa calapreza faz demais também. Nossa, uma delícia. É. 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 É.